E agora a música. O oitavo festival Choro Jazz está chegando. Vai ser na paradisíaca praia de Jericoacoara, no Ceará, entre os dias 29 de novembro e 4 de dezembro. O homenageado dessa edição é Hermeto Pascoal, que neste ano completou 80 anos. O festival está no site de financiamento coletivo Catarse, arrecadando dinheiro para manter o evento. Os músicos já estão ensaiando as composições que vão apresentar no festival. Essa música se chama Geringonça, em homenagem ao Choro Jazz Jericoacoara. O foco é dar lugar e espaço para a música instrumental brasileira, que é tão difícil de se conseguir hoje em dia. Até onde eu sei, esse é o maior festival de música instrumental do Brasil. E essa união com outra música, grande música instrumental, que é o Jazz, isso faz com que a gente sempre fique em contato com grandes nomes. Durante a semana, aquilo lá parece um conto de fadas. É uma cidade muito bonita, muito acolhedora, com bons hotéis. E a música rola todo dia, à noite, na pracinha da cidade. É uma coisa assim que é quase indescritível. A beleza de Geringonça, com a beleza do Jazz, a beleza do Choro, isso faz do festival uma coisa única. Além das apresentações musicais, durante todo o evento, acontecem aulas gratuitas de música. Um intercâmbio cultural entre músicos, professores e alunos. Sempre tem algum professor dando aula, algum músico, eles tendo aula com músico. A coisa mais rica hoje em dia é você ter aula com músico, com músico profissional, com músico que vive da música, com músico que planta todo dia. Fala semente ali, você vai lá regar a planta desse músico. Eu mesmo participei de seis edições. Quando eu não estava tocando, eu estava dando aula. Então, quem faz violão num dia, faz pandeiro no outro. E diversos horários também. E para que o festival continue acontecendo, existe uma campanha de financiamento coletivo na internet. Nós estamos pedindo apoio daqueles que gostam da boa música, para que compartilhem, para que apoiem. É uma causa pela boa música brasileira, a nossa música instrumental. Então, se você puder, vai ser um prazer. Não vamos deixar o festival de Geri morrer. Vamos participar, vamos contribuir. Existe uma campanha no Catarse que chama Vista a camisa do festival Choro Jazz. Vista essa camisa e sejamos todos felizes com a música boa em nossas cabeças.